Assenta a cabeça, menino de seda, nos braços do seu pai, engolindo cada vez mais suas palavras, ouvindo cada vez mais suas derrotas. Senta, menininha. Me diz o que aconteceu, lindinha. Me diz no que acredita na vida. Cala a boca. Eu sei, eu sei, você é bem bonita, mas tira o disfarce, cara. Cala a boca. Me morde. Morre. Me mata. É sério? Vai. Parem os dois, não tem vergonha. Não se dão conta que se gostam, que se amam, que à noite sentem saudade. Não se dão conta que vocês só brigam para poder ficarem mais perto. Mas nunca fazem o certo. Gucci, uau, uau. Vai, 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 vai. É a vez de vocês. Isso aí, Giovanna e Lupita. Vai. Podem ir. Cala a boca os quatro, que já estamos cheios. Começa a ensaiar, ali chega de brigar. Uau, 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 uau. E aí, gostaram? Tá boa, não é? Gostaram? Gênio. Uau, 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 uau. Não, não é uma pegadinha ou o quê? Agora fazem música religiosa, é... Olha, se isso vai ser incluído no nosso repertório, eu já estou fora da banda, obrigada. Ok, espera, Roberta. Foi a melhor maneira que achamos para ajudar vocês. Acho que vai ser bom para vocês. Bom, para quê? Sei lá, vai ver que se amam e não se deram conta. Como é que é? Estão falando de Roberta e de mim? Ela está louca. Ai, meu Deus, quando vocês tiverem um bom tema, me avisem, tá? Eu estou indo, tchau. Eu também já vou. Brincadeira. Isso é todos os dias. É mesmo. É o que eu digo.